HAh Ah, como eu tô bonitinha Não vamos ouvir Não vamos ouvir Não vamos ouvir Ele tá acolhinhando você U-u-u! ? Pera, meu amor!Aga é a Valeria! Eu operei e virei mulher! Tu virou a mulher!? Você está bem satisfeita? Eu perei pra esse linko... Eu estou bonita! E você está destruído, né? Ai! Como eu sou bandida e maléfica… Bandida! Bandida! A Bessar então que tá no baile funk Bandida, bandida Bandida e maléfica Tá no cu toque Tá no cu, tá no cu, tá no cu toque Tá no cu toque Tá no cu toque Tá no cu, tá no cu, tá no cu toque Tá no cu toque Fui, que que é Pera, meu amor, agora eu sou Valéria Eu pirei e virei mulher Tá bem satisfeita, peraí, botei cilindro Tá muito bonita E você tá destruída, né Como eu sou bandida e maléfica Bandida, bandida Tá pensando que tá no cu, tá no cu, tá no cu Bandida, bandida Boisita e maléfica